Quem vai ser pra nós o que somos um pro outro? Quem vai te ensinar a amar? Ser tudo o que você sonhou? Muralhas cercando a pureza Protegem o teu coração As marcas que trazem tristeza São pó perto do meu amor Veja, nós estamos sós Eu juro não vou te deixar Ninguém vai te ameaçar Pois veja o que construir Muralhas cercando a pureza Protegem o teu coração As marcas que trazem tristeza São pó perto do meu amor Quero mostrar que estou contigo Livrar o meu mundo até você Abrir os portões do paraíso E pra isso eu construí Muralhas cercando a pureza Muralhas cercando a pureza São pó perto do meu amor Muralhas cercando a pureza Muralhas cercando a pureza Muralhas cercando a pureza Muralhas cercando a pureza Muralhas cercando a pureza